Você sabe quais são as doenças que causam as dores articulares? As dores articulares decorrem de vários tipos de lesões ou também de doenças. Independente da causa, elas provocam muito incômodo e desconforto na pessoa. Consequentemente, a inflamação causa rigidez na articulação afetada. Esse é um fato que acaba limitando os movimentos, ou seja, a pessoa passa a ter dificuldade de fazer tarefas simples do dia a dia. Em resumo, as articulações são constituídas de cartilagem, bem como extremidades ósseas, ligamentos, tendões, membrana sinovial e bursas. Por serem regiões que estão aí constantes em movimento, os problemas articulares são muito comuns. Outros sintomas poderão ser observados, porém, depende da causa da lesão. Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Artrítica Amatóide Muito Além das Juntas. Espero que vocês estejam super bem. Eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as doenças que causam as dores articulares. Se você não é inscrito, te convido para se inscrever no canal, ative o sininho sobre todas as notificações, comente, compartilhe e curta aqui os vídeos do canal Artrítica Amatóide Muito Além das Juntas. Bora lá então! Como eu já havia dito, as dores articulares já chegam a ser tão fortes que a pessoa tem dificuldade em fazer tarefas normais. A princípio, os primeiros sinais dos problemas articulares pedem uma atenção redobrada. Com consequência, você tem que procurar um médico para poder te ajudar na orientação. Certas ações já devem ter a necessidade de agendar uma consulta o quanto antes. Bora lá então para as doenças que causam essas dores articulares. A primeira delas é a Artrítica Amatóide. Entre as mais conhecidas das doenças que afetam nossas articulações está a Artrítica, óbvio. O quadro crítico é marcado pela dor na união dos ossos. Geralmente, acaba afetando diferentes articulações. É uma doença autoimune, gente, que torna as juntas rígidas. Consequentemente, causa inflamações nas articulações e a dor é constante. Ela não é contagiosa, ela não é hereditária. É preciso que seja feito um diagnóstico rápido. Afinal, um dos seus principais danos é a nossa limitação na locomoção. Desse modo, é bom lembrar que ela resulta em outras consequências no nosso corpo. Por exemplo, a dor persistente e a alta temperatura também na região afetada. Bom, como eu já havia dito, é preciso consultar o médico para que ele verifique o avanço da doença. É possível analisar a situação também. O problema é crônico, mas que pode ser tratado com os remédios e até fisioterapia. Em último caso, cirurgia. A artrose. Ela também é conhecida como osteoartrose ou osteoartrite. Essa doença é um sinal de que há um desgaste nas articulações. Ela afeta a nossa cartilagem, que protege as extremidades dos nossos ossos. E também compromete outros componentes, como o nosso líquido sinovial e a nossa membrana sinovial e também os ligamentos. A pessoa que sofre com artrose, ela sente dores articulares, inchaço e se limita também aos movimentos. A doença pode afetar qualquer parte do nosso corpo. Porém, é mais comum aí na região das mãos, dos nossos joelhos, quadril e coluna. O tratamento, ele não visa a cura, mas ele pode retardar o avanço da doença. O lúpus. O lúpus, ele faz parte aí do grupo das doenças denominadas autoimune. Então, ela tem causas desconhecidas e ela pode provocar também as dores articulares, acompanhadas do inchaço e da rigidez muscular. Além disso, ela afeta outras partes do nosso corpo, que tá aí entre as peles, os rins, cérebros e outros órgãos também. Também tem a tendinite. Como o próprio nome já diz, a tendinite é uma inflamação dos nossos tendões. Ao qual não se sabe, eles são essenciais aí para os nossos movimentos do corpo. Afinal, integra toda a nossa estrutura óssea e ela está localizada nas regiões dobráveis. A dor nas articulações, o inchaço e também edema nessa região são um dos sintomas mais comuns. Entre as regiões mais afetadas está o joelho, o cotovelo, o punho, o ombro e também o tornozelo. No caso das luchações, a dor nas articulações é proveniente dessas luchações. Ela ocorre em decorrência de algum trauma. Essa região afetada, ela vai ficar dolorida, dormente e alguma sensação de formigamento. É importante que você procure ajuda médica assim que possível. Afinal, a luchação, ela pode vir acompanhada de alguma fratura, consequentemente aí de dores também intensas. Outro lado importante sobre a causa da artrose é em relação ao excesso de exercícios físicos. Bem como a prática é incorreta, tá? Então, alge de uma maneira a pessoa colocar a própria saúde em risco em praticar exercícios em excesso. A gente sabe que muitos desejam fazer mudanças significativas na rotina, afinal, a gente quer atingir aí a melhor e apresentar uma boa saúde. Mas há os exageros em busca de um resultado, o que ocasiona o aparecimento de lesões bastante comum, principalmente nos joelhos e nas costas. Consequentemente, há quadros de pessoas com a quadropatia patelar ou dor anterior no joelho. Também a lombalgia, que é uma dor presente na lombar inferior. Portanto, esteja atento a esse cuidado e não cometa exageros nem excessos. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, ficou até o final, muito obrigada. Não se esqueça de comentar aqui, dê sua opinião em relação ao vídeo. E se inscreva, se você não é inscrito aqui, no Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. E aqui embaixo na descrição tem todas as redes sociais do Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Venha participar com a gente também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.